O jovem foi preso com crack. Sabe onde ele estava escondido, as pedras de crack? 50? Na cueca. Foi isso mesmo, foi na região central de Juízo de Fora. Eu quero que você ouça agora o que ele disse sobre o fato de ter entrado para o mundo da criminalidade. Preste atenção. O Emerson da Silva Ferreira, de 27 anos, foi preso depois que a polícia encontrou crack com ele. O jovem disse que entrou para a vida do crime por falta de oportunidade. E a vida é cravo do grande. Tinha um brevo. Ele era fácil, né? Até as cascaí, eu ia ver o quê? Eu ia assumir e pagar o lucro de volta. Durante um patrulhamento de rotina pelo centro da cidade, o Tático Móvel da 30ª Companhia abordou dois indivíduos próximo ao albergue municipal. Com eles, foram encontradas 50 pedras de crack e 7 reais. Vou conversar agora com o Cabo Tonucci. Cabo, o que que levou a equipe a desconfiar desses dois indivíduos? A suspeição e local que se encontram, e um dos indivíduos que já estava no local, ele também já tinha sido preso pela mesma equipe por tráfico de droga. Isso já levantou a suspeita, procedemos à abordagem. A droga estava escondida na cueca de Wemerson. A abordagem foi tranquila, a princípio, uma abordagem normal. A suspeição veio a mais porque, na hora de revistar e olhar dentro das roupas íntimas dele, encontramos 50 pedras de crack. O outro envolvido tem passagens por furto e alega não ter relação com a droga. O outro indivíduo disse que estava só de companhia com o cidadão que foi preso com as pedras.